Esse vermelho, sei lá, será que vai combinar com aquele meu vestido? Não sei se vai ficar bom, e agora não sei o que botar Ah, que saco Bom, deixa eu ver Esse aqui, rosa, não é muito meu gosto Esse aqui também não, é Ah, vamos vermelho mesmo Ah, que saco, essa unha não seca nunca Como eu odeio pintar a unha Que agonia Eu podia pegar, igual aquele vestido vermelho Que aquela guria vai estar lá, eu tenho certeza E aí eu vou arrasar e vou pegar aquele gatinho só pra mim Claro, eu vou fazer isso, com certeza Vestido vermelho Droga Vestido ou calça? Ai, tô com uma preguiça de depilar as pernas Ah, vai de calça mesmo Meu Deus, eu tô muito gorda Que roupa eu vou usar? Eu não tenho roupa Certo, vai ser essa calça que eu vou E você vai dar um jeito de entrar em mim Que saco Vou começar a academia semana que vem Ah, ufa Consegui Saia ou vestido Tem certeza? Ah Ah Entrou Isso Estica Hum, pronto Dá pra ficar assim Ai, mas que peitinho me churuca Bom, leve o truquezinho Peitinho pra frente Pronto Agora eu tenho peitos Peito, 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 peito Calma Você agora tá comportada Meu anaconda Don't Meu anaconda Don't Meu anaconda Don't Want None Unless You got Bun Ton Ah 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 Eu já tô chegando Tô chegando, tô chegando Tô chegando Tchau